Música Bom galera, hoje é segunda-feira, o evento foi ontem O link do vídeo pra você assistir tá no canal principal, vou deixar aqui no cartãozinho, beleza? Teve cantadas em Fadonhas Ah bom! E já que estamos em Foz e Edvisa com o Paraguai, por que não dá uma visitada no Paraguai, não é mesmo? E vê aquelas famosas muambas para levar pra casa, nossa guia turística, chanxinxum, chanxinxum Você vai nos levar pro Paraguai, chanxinxum? Vamos pra Paraguai Aqui é o início da fila, são exatamente que horas são? É hora de dar tchau, é hora de dar tchau 10h53 Hora que entrarmos no Paraguai, vamos ver que hora será, torçam pra ser bom Aqui do lado é o rio, que rio que é esse? Paraná Rio Paraná Que separa o Brasil do Paraguai, olha que bela aula de geografia Um abraço e até a nossa próxima aula Aqui é o Paraguai já? Já Tá entrando, tá entrando? Já entramos Entramos, entramos Entramos no Paraguai às 11h13, exatamente 20 minutos Bem-vindo ao Paraguai, muchachos Exatamente, chanxinxum No paraguai já Xunxinxum Eu? Eu não sei porque de repente me chamam Xunxinxum mas isso sou eu Acelera, acelera muito Eu vou estacionar o carro primeiro Meu Deus, cuidado pra mim, meu Deus! Me derrubaram aqui, ó! Ah, nós estamos na 25 de março, é isso? O pessoal quer ser atropelado, como vocês podem ver. Puxa, eu tô atravessando sem olhar. Dá um joinha. Olá galera, você viu o Paraguai, mandou você deixar um like. Like, like, like! Obrigado galera do Paraguai, sempre dando apoio aqui pro canal. Depois que invertaram tão grosseiro Eu trago um brulinho na mão E deixo um saco de dinheiro E a gente pagava 50 reais o Headspinner no Brasil. E que me pega um saco cheio de dinheiro Ó, tô numa loja aqui agora, o cara tá me atendendo, ele conhece o canal, tá querendo me vender tudo, mano! Como é que é isso? Pô cara, tem que vender tudo, né cara? Tem que fazer minha comissão também, que já ganha alça no YouTube. Ó, talvez você compre uma câmera nova, galera. Tamo analisando aqui. Eu já tô putaço com essa câmera que eu faço daily vlog, mano. Que é essa daqui, ó. É a câmera que eu faço daily vlog. Mano, eu comprei nos Estados Unidos, aqui tá mil dólares mais barato. Tô putaço, velho, tô putaço. Obrigado por estragar minha semana, mano. Muito obrigado. Olha o sinal que eu estou agora. Tigupi, Tigupi. Estou com um Tigupi. Essa propaganda deles. Que que foi? Estou contigo. Este número de telefone não existe. Qual sua nacionalidade? Sou libanês, lá do Libano, cara. Quer dizer, o cara tá no Paraguai, mora em Foz e é árabe. Falo árabe e escrevo também em árabe. Você é o bicho mesmo, hein doido. Então, por favor, pede pra galera se inscrever e deixar um like aí em árabe. E olha, se você tá no YouTube e dá um like. Sange-Holanda no YouTube, eu deixa um like. Um like. Um like. Bem-vindo. Bem-vindo. Um like. Daí, olha o like. Allah acaba. Allah acaba. Essa loja aqui é mais conhecida como Paraíso. Dá uma olhada. Estou ao dos passos do paraíso Não sei se provocar Estou ao dos passos do paraíso Bom galera, hora de almoçar, olha a comidinha que a gente pegou aqui Comendo no Paraguai o que? Comida japonesa Em homenagem a quem? A ela, a grande O que foi? Tchinchinchon, já coloquei coca aqui para você Obrigada, obrigada Nós somos muito enrolados, Tchinchinchon É, um pouco, né? Só assim, só assim Só demoramos três horas de uma loja Tchinchinchon, tchinchinchon Tchinchinchon As compras estão aqui, daqui a pouco a gente abre E por enquanto um brinde a ela, a grande Tchinchinchon Viva Tchinchinchon Tchinchinchon Pois é galera, voltei para São Caetano do Sul, São Paulo O lugar onde eu moro Estou com uma carinha de acabado Se bem que é meu normal mesmo É porque estou bem cansado da viagem Mas vou mostrar para vocês tudo o que eu comprei no Paraguai Não foram muitas coisas, mas já deu uma boa grana Então, vamos lá Primeiramente, para essa câmera que estou usando Eu comprei essa bolsinha aqui, olha Que fofinha Para guardá-la e deixar ela bem protegida Comprei também essa mala aqui Para guardar a minha câmera principal Que eu filmo nos eventos Vou mostrar que bacana que ela é Essa mala é boa porque ela é meio portátil Você coloca de um lado só E a hora que você vira Você vira ela aqui Ela já ficou na posição para que? Para a gente abrir O bolsinho lateral E pegar o que aqui dentro? Câmera, microfone Todos os aparelhos Tem divisórias Dá para você montar as divisórias do jeito que você quiser Aqui, olha Aqui está o receptor de áudio Nosso microfone Nosso fone de ouvido Aqui eu coloquei baterias Inclusive, essa câmera nova Vou tirar aqui para vocês verem Essa daqui é a câmera nova do canal Olha, galera Essa bichona aqui, olha Deixa eu fazer assim para ficar melhor para vocês verem É uma Sony, olha Ela filma em 4K Ela é uma Handcam Porque é uma Handcam O que é uma Handcam? Você segura assim, olha E ela é mais potente que a minha anterior Que é essa daqui, olha Essa câmera aqui É o que vocês assistiram a maioria dos vídeos até hoje Mais de 500 vídeos produzidos com essa câmera aqui É hora da partida Lágrimas sentidas Abraços apertados Foram muitos bons momentos Mas passou-se o tempo E não volta mais E eu vou chorar Ao me despedir Me desculpe, amigo Se eu não sorri Essa câmera aqui Eu lembro que eu paguei 750 dólares nela Então caso vocês encontram um lugar mais barato Não me avisem Não deixem nos comentários Para não ter aquele arrependimento De ser feito de trouxa, sabe De ser feito de babaca Olha, eu comprei também esses dois memory cards Olha, para não faltar memória durante as gravações Bom, esse estojinho Olha que bacana, galera Isso daqui é uma lumináriazinha É luminária que chama? Bom, não sei Vou mostrar para vocês É para colocar na câmera Para eu filmar quando tinha noite Olha só Olha que bacana, galera Ele tem tanto luz branca Quanto luz amarela Aí, ó Legal, né? Aqui são os itens dela Tem vários apetrechos Que eu não sei para o que serve ainda Tem carregador da bateria Plug para acoplar na máquina Essa mala aqui eu já tinha Eu já levo meus equipamentos Mas olha como ficou Aqui eu levo o carregador O joguinho para eu gravar Aqui, ó Meu óculos de sol Aqui eu arrumo meus carregadores E aqui é uma linha que eu mostrei para vocês Deixo tudo arrumadinho aqui para a viagem Obviamente não poderia deixar de comprar pilhas recarregáveis Olha, comprei quatro pilhas avulsas E mais quatro pilhas aqui, ó Já vem com um carregador para quatro pilhas Outro investimento em equipamento que eu achei bacana Acho que vai melhorar legal a qualidade de alguns vídeos É esse microfone aqui, ó Vem cá, filho Vem cá Olha aqui, ó É um microfone Que eu também posso conectá-lo, ó Conecto ele na câmera E ele é um microfone direcional Ele capta melhor o som Então acho que para o quadrinho mais macabro Vai ser bacana utilizar esse tipo de microfone aqui, ó Comprei também dois repetidores de sinal Wi-Fi, olha Um para o escritório e um para a minha casa O que que isso faz? Você que tem Wi-Fi no seu quarto, por exemplo Coloca um repetidor de sinal na sala E você vai ter Wi-Fi por mais cômodos na sua casa, entendeu? E tem alguns cômodos em casa que não funcionam Wi-Fi E aqui no escritório também Então acho que vai resolver o problema Obviamente eu como caracido, higienizado e cheiroso que sou Não poderia deixar de comprar perfumes Comprei, olha Um Mercedes Ai carai, quebrei Comprei um Seca One e um Mercedes-Benz Gostei, nunca tinha usado Achei bem bacana o cheiro E esse aqui eu já usava Comprei um para renovar o estoque Comprei também um pack de essência de narguile Que eu tô curtindo muito fumar narguile Uma vez ou outra, pelo menos Só que o Dudu levou embora, né? O Dudu levou embora Então por favor, Dudu Coloca pelo menos a imagem aqui na edição, olha Do pack que eu comprei E o Dudu tá vendendo Narguile, peças de narguile, pack, etc Vou deixar o link na descrição Inclusive é o mesmo link Pra você comprar a camiseta do Muca É na loja dele, beleza? Então conheça lá Só acessar o link aqui na descrição Galera, esse produto Eu fiquei bastante inúmero se levar ou não Mas eu tava querendo muito E eu comprei um que eu achei muito bacana O som, a qualidade É isso aqui, ó Parece uma lanterna, né? Parece lanterna verde Mas a verdade isso aqui É um tocador de som Não é tocador de som que fala, caralho Mas a verdade Isso daqui é uma caixinha de áudio E muito potente Deixa eu ver se tá com bateria Porque eu acabei de tirar da caixa, né? Vamos ver aqui É, não tá com bateria Então não vai dar pra vocês verem a qualidade agora Mas prometo que nos próximos daily vlogs A hora que eu estiver em casa E colocar essa bichinha pra funcionar Vou mostrar pra vocês E agora Antes de mostrar minha última compra Já vai deixando seu like Pra apoiar esse canal Beleza? Dá um joinha aí embaixo Não custa nada E ajuda muito Clique em inscrever Se inscrever? Clique em inscrever-se E ativa o sininho também Pra não perder os próximos vídeos Tá vindo coisa muito legal Muito legal mesmo Já tá sendo editada E vamos ao que interessa Minha última compra Obviamente foi Pinga Galera Comprei, olha Comprei um Yagamaster Gosto muito dessa bebida É muito gostosa E comprei uma tequila gigante Olha que tal Olha a bichinha Vou colocar ela do lado De um monitor de 1900 bolinha Só pra vocês terem ideia Do tamanho dela A tequila é de 3 litros O legal dessa garrafa aqui É a hora que terminar Você pode mijar dentro E parece que ainda tem tequila E pode guardar com mijo dentro De enfeite, ó Entendeu? Então eu tô pensando Eu vou fazer isso daí Então é isso, galera Obrigado a vocês Que curtiram esse vídeo comigo Acompanharam minhas compras E fizeram parte de mim Da minha vida Logo mais tem gameplays Também outros daily vlogs Outras coisas bacanas, beleza? Obrigado pelo carinho Mais uma vez Beijo no coração de vocês E até a próxima Tchau Deixa o seu like Até o próximo vídeo Se inscreve aí Fui